Asas, cilindras, arrocha, arrocha, arrocha Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você E as meninas assim como um bracinho, ó Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre minha companhia Perdoa por eu ter me preparado Perdoa por eu ter me preparado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter me declarado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer A sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Por quê? Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Quem sabe, amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Um abraço a Pato Discos A gravadora aqui é só sucesso Asas livres Voando até você Se vai! Olho no espelho e vejo meu olhar E com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar Olho da janela e vejo o mal do ar Brilho das estrelas em tu assoprar Meu Deus, me diga por favor Como posso a encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Veio a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei Já te encontrei Já te encontrei, amor Amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Asas lindas Ao vivo Do banco da praça estava a pensar Veio a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel de mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te chamar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou em chão Amanhã, amanhã, amanhã Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor Sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar, amar, amar Sempre vou te amar Amar, amar, amar É como o pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa livre como o pássaro 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 Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor na minha vida Sinto qual que tens teu amor Não tive saída Voa livre sem cessar Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Passou da conta, agora chega Está escrito em seu olhar É um sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com esta falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nesta falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra nós Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor Sem o teu amor Sem o teu amor Não tive saída Amar Amar, 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 amar Sempre vou te amar É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa livre como um pássaro Voar Asas lindas Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor na minha vida Sinto ao que dei sem o teu amor Não tive saída Voa livre sem cessar Como o pássaro vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Arrocha, arrocha, arrocha Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você E as meninas assim com o meu bracinho Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos 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 vão Desaparecem Eu não passo, eu não vou Passar a barra pra você Gostar de mim E o que? E sabe amanhã talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Asas livres Mandando beijando Essas meninas aí Aquele abraço Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter me declarado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado Pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer A sua vida Desenganos Sei Acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não passo, eu não vou Passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Será Será Quem sabe amanhã talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Será Um abraço a Pato Discos A gravadora que é só sucesso Asas livres Voando até você Se vou Olho no espelho e vejo meu olhar E com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar Olho da janela e vejo ao luar Brilho das estrelas, vento a soprar Meu Deus, me diga por favor Como posso encontrar Como posso encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor 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 A cor do mar, doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Asas lindas, ao vivo Do banco da praça estava a pensar em umas peças que eu vou te encontrar Já te encontrei amor, foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Amanhã, amanhã, amanhã Passou da conta, agora chega Está escrito em seu olhar É um sentimento quando acaba Coração então desava Dá vontade de chorar Um beijo Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com esta falta de você Vai amanhã Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Prazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nesta falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor prazer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor Não existe sabor Sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar, amar, amar Sempre vou te amar É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa livre como um pássaro 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 Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor Na minha vida sinto ao que tem Teu amor Não tive saída Voa livre sem cessar Voa livre como pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Asas livres voando até você Olho no espelho e vejo meu olhar E com a esperança Tudo azul E com a frase estava a pensar Tenho a esperança Que eu vou te encontrar Já te encontrei Amor Doce como mel da flor E com a esperança Ao vivo Ao vivo Doce como mel da flor Foi tão bom Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo Doce como mel da flor Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor Não existe sabor Sem o toque desse teu amor Não existe sabor Não existe sabor E com a esperança Teu amor Eu vou te encontrar Voa livre como pássaro Vai voar Doce como mel da flor Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor Na minha vida se eu toque desde Ter um amor Não tive saída Voa livre sem cessar Voa livre como pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar